Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PagBank. Novidade chegando no ar. É, a conta do PagBank agora tem TEDs ilimitadas. Exatamente, agora você não fica amarrado a nenhum produto. É tudo grátis, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, a conta digital do PagBank inova mais uma vez. Recentemente eu fiz um vídeo falando para vocês que a TEDs teriam que ter algum produto para poder ter TEDs ilimitadas. Agora o PagBank libera geral. Qualquer cliente do PagBank pode ter TEDs ilimitadas para qualquer banco. Exatamente, você entra no aplicativo do PagBank, transfere quantas vezes quiser para qualquer banco. Dá sua titularidade ou outras titularidades. Não precisa ter conta no PagBank. Se você tem a conta no PagBank, logicamente, você pode transferir para qualquer banco, independente de qual banco for. Então, você basta ter uma conta do PagBank para transferir para qualquer outra conta de graça, sem tarifa nenhuma. Agora a conta digital começa a pegar corpo. Então, agora a gente pode fazer com a conta do PagBank as seguintes funcionalidades. Transferência para a conta do PagBank grátis e para outros bancos TED grátis também. Recarga de celular grátis também. Você pode clicar em cartões. Você vai ver aí os cartões. O da conta, o cartão de crédito e os cartões, caso você tenha o pré-pago do PagSeguro, que é PagBank. Mastercard, Visa Conta e Visa Crédito. Pagar conta sem cobrar nenhuma taxa. Adicionar dinheiro. Você pode adicionar dinheiro através de transferência bancária ou através de boleto também. Pagamento por QR Code. Você pode aproximar o aplicativo do PagBank através do QR Code e o dinheiro cai na hora, instantaneamente na sua conta. E você tem aí a promoção Abasteça e Ganhe R$50,00 de cashback nos postos Shell. Já temos um vídeo falando da promoção Abasteça e Ganhe Cashback nos postos Shell. Tá bom? Você pode aplicar o seu dinheiro nos rendimentos do PagBank ou manter o dinheiro na conta. Rende 100% do CDI. E caso você queira, então, aplicar dinheiro na conta do PagBank para render um pouco mais que 100%, pode chegar, então, a 103% do CDI, no caso, investido no PagBank. Então, eles têm aí até 103% do CDI, conforme vocês estão vendo tal do vídeo, com a garantia do FGC. Tá bom? Eu apliquei aqui R$550,00, conforme vocês estão vendo aí. Tô deixando render aí para a gente fazer depois uma análise. Tá bom? Então, tá o meu dinheirinho R$550,00 parado, rendendo aqui na conta do PagBank. Tá ok? Você pode verificar os extratos, né? Na conta. Você pode também fazer a venda através do relatório PagBank. Você pode ver relatório de venda, cobrança via boleto, link de pagamentos, simulador, plano de cimento e maquininha. Então, todas as maquininhas também você pode acompanhar aqui no aplicativo do PagBank. Tá certo? Como já fizemos um vídeo mostrando também, cartão virtual agora disponível para a conta do cartão de crédito do PagBank. Então, tem o cartão virtual também show de bola. E você pode comprar as maquininhas, caso queira também, através da conta do PagBank. E você recebe o cartão da conta grátis. Então, pede uma maquininha, recebe o cartão da conta grátis, abre sua conta, não tem nenhuma tarifa, não tem nada. Se não quiser comprar uma maquininha nenhuma, só abrir a conta, pode também. A conta é grátis, sem tarifa, você recebe o cartão de graça da conta também. Movimenta a conta, movimenta bastante aí, você vai ser convidado para receber o cartão de crédito e poder parcelar, ter limite na conta pelo PagBank, inclusive empréstimo pessoal que eles estão liberando agora em massa. Eles estão liberando empréstimo para muitas pessoas que vêm movimentando sua conta do PagBank. E você que tem o cartão da conta já, ou que vai abrir a conta, use o cartão em farmácias no período de 17 a 30 de abril. Produtos elegíveis, logicamente. Você pode ganhar R$50,00 em cashback na sua conta do PagBank. E o crédito é acreditado na sua conta de cashback em até 7 dias úteis. Então, usou o cartão da conta em farmácia, produtos elegíveis, você pode ganhar R$50,00 em cashback, logicamente, R$10,00, R$10,00, não é verdade? Para você entender melhor, é assim. Gastou R$50,00 na farmácia, produtos elegíveis, você ganha R$10,00 de cashback. Você pode ganhar R$50,00 em 5 vezes de 10. Então, gastei R$50,00, tenho direito a R$10,00 de cashback e vai cair em até 7 dias. Depois, eu gasto novamente mais R$50,00 ou mais, vou ganhar mais R$10,00 de cashback. Isso, a cada 7 dias, o dinheiro cai na sua conta. Se você comprar, por exemplo, uma segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, comprou 5 vezes, vai ganhar R$50,00, tá bom? Lógico que as compras têm que ser acima de R$50,00 para você ganhar e usufruir dos R$10,00 em cashback pela conta do PagBank. Cai na sua conta como cashback, tá certo? E eu vou deixar as farmácias participantes aqui embaixo do vídeo para vocês saberem quais são as farmácias que estão participando desta campanha até 30 de abril, tá ok? Caso vocês queiram comprar a maquininha com desconto, o nosso link está aqui embaixo do vídeo. E caso queira abrir uma conta e receber o cartão de graça, o link aqui embaixo do vídeo também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Wesley Advíncula, um grande abraço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho